Devido à polêmica desencadeada pelo embate entre o Benfica e o Toulouse, um novo capítulo se desenrola. Precedendo ao centro da notícia, convidamos você a se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais informações após esta revelação. A contenda entre o Benfica e o Toulouse na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa continua a ecoar. Enquanto o clube encarnado celebra a vitória, as queixas dos adeptos franceses ganham destaque, apontando para um suposto tratamento inadequado e excessivo pelas autoridades portuguesas. O Benfica, em resposta às alegações do Toulouse, destaca que desconhece qualquer incidente no acesso dos adeptos franceses e reforça que o encaminhamento destes foi realizado conforme o planejado, sem contratempos identificados. Destaca-se que todos os 2.869 adeptos do Toulouse entraram na bancada designada no Estádio da Luz com mais de 10 minutos de antecedência, cumprindo todas as formalidades necessárias. Em seguida, o clube benfiquista recorda a reunião pós-jogo, onde não foram reportados eventos negativos, e ressalta que a organização do jogo foi elogiada, inclusive a recepção aos adeptos e convidados do clube adversário. Qual é a sua opinião sobre esta controvérsia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Ative as notificações para receber atualizações em primeira mão e subscreva o canal para mais conteúdo exclusivo. Ative as notificações para receber atualizações em primeira mão e subscreva o canal para mais conteúdo exclusivo.